No mundo existe pecado Desgraça e miséria Existe um grande conflito Entre as trevas e a luz Há uma briga terrível Entre o egoísmo e o amor O mundo vive em desespero Em agonia e em grande dor O conflito é grande demais Entre o pecado e a justiça Entre a morte e a vida Entre o erro e a retidão Mas um dia a vitória virá E você será livre da escravidão Vitória do bem sobre o mal Vitória contra a escuridão Com Jesus a vitória virá Vitória da luz sobre as trevas Da alegria sobre a tristeza Da justiça sobre o pecado Com Jesus a vitória virá Da esperança sobre o desespero O amor sobre o ódio triunfará Com Jesus a vitória virá E você será livre da escuridão E você será livre da escuridão Você pode orar Não vou isentuar Mas salvar-se jamais Cuidado meu amigo Pra não se arrepender Quando for tarde demais Jesus Cristo já morreu Por seu pecado E de graça ele quer lhe perdoar Ele é o caminho A verdade e a vida E somente nele deve confiar Quem salva é Jesus E ninguém mais Outro salvador Pode procurar Pode procurar Mas não achará Jamais Quem salva é Jesus E ninguém mais Outro salvador Pode procurar Mas não achará Jamais Jamais Quem salva é Jesus Quem salva é Jesus Outro salvador pode procurar, mas não achará jamais Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando meu irmão Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando meu irmão Eu vou, eu vou onde Cristo me mandar Seu evangelho me mandou anunciar Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando meu irmão Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando meu irmão Você deve ao Senhor obedecer Quem aceitar Jesus de novo vai nascer Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando meu irmão Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando meu irmão Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando meu irmão Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando meu irmão A trombeta não demora a tocar Cuidado meu amigo, senão você vai ficar Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando meu irmão Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Você está vazio e desesperado Você está perdido e angustiado Você está solitário, sozinho a chorar Mas com amor Jesus sua mão quer segurar Vamos andar juntos, juntos com Jesus E ele com mão forte, sempre nos conduz Quando eu choro, ele chora comigo Ele já provou que é o meu melhor amigo Vem comigo, vem sem demora A seara é grande, o mundo está a perecer Deixa o medo, basta você crer Eu e Jesus precisamos de você Vamos andar juntos, juntos com Jesus E ele com mão forte, sempre nos conduz Quando eu choro, ele chora comigo Ele já provou que é o meu melhor amigo Vem comigo, vem sem demora A seara é grande, o mundo está a perecer Deixa o medo, basta você crer Eu e Jesus precisamos de você A seara é grande, o mundo está a perecer Quando o inferno chega e o vento começa a soprar A chuva cai sobre a terra, foi Deus quem mandou Chuvas de bênçãos também vão cair sobre nós sem cessar Jesus quer seu povo abençoar Os passarinhos procuram então seus ninhos E esperam juntinhos o frio passar Se estás desanimado, sentindo frio e cansado a chorar Vem Jesus quer te acasalhar Os passarinhos procuram então seus ninhos E esperam juntinhos o frio passar E esperam juntinhos o frio passar Se estás desanimado, sentindo frio e cansado a chorar Vem Jesus quer te acasalhar Música 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 Quem crê em Jesus nunca morrerá Clama Ele agora e Ele te ouvirá O justo não será avalado E segue firme sem vacilar O céu e a terra passarão Mas as palavras de Deus não hão de passar Não fazes nem te espantes Pois o Senhor está contigo O justo viverá pela fé Jesus é bondoso, é melhor amigo Olha somente para Deus Dos teus pecados jamais se lembrará Que invocar o nome do Senhor se salvará Que eternamente no céu viverá Não fazes nem te espantes Pois o Senhor está contigo O justo viverá pela fé O justo viverá pela fé Jesus é bondoso, é melhor amigo Olha somente para Deus Dos teus pecados jamais se lembrará Que invocar o nome do Senhor se salvará E eternamente no céu viverá Música Música Sim ou não Deve ser a palavra do cristão Sim ou não Sim ou não Deve ser a palavra do cristão A verdade sim Sim ou não Sim ou não Deve ser a palavra do cristão Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão Santidade sim, no seu proceder, é assim que o cristão tem que viver Santidade sim, no seu proceder, é assim que o cristão tem que viver Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão Alegria sim, a tristeza não, esta deve ser a vida do cristão Alegria sim, a tristeza não, esta deve ser a vida do cristão Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão Pois Ele sempre está a nos justificar Com paciência vive a nos proteger E sempre pronto pra nos atender Se você vive aos outros provocar Se você vive a exigir e a condenar Se você vive a criticar e a ofender Será melhor procurar compreender E aprender a amar a Deus Amar a Deus, viver sempre em oração Fazer o bem e ter Jesus no coração Você precisa conciliar e ajudar E estar sempre pronto a perdoar Amar a Deus, viver sempre em oração Amar a Deus, viver sempre em oração Ó meu Jesus amado Ó meu Jesus querido Eu sei que por minha causa Teu corpo foi ferido Ó meu Jesus bondoso Por ti eu fui remido Eu te agradeço pelo teu amor Ó meu Jesus querido Senhor Jesus Eu quero teus passos seguir E sempre a tua vontade cumprir Senhor Jesus Eu quero teu nome exaltar E eternamente contigo morar Senhor Jesus No lar sacrosanto de paz e amor Te verei sobre o trono em todo esplendor Senhor Jesus Meu maior desejo é contigo ficar E o teu santo rosto eternamente contemplar No livro bendito Eu te encontrei E a tua meiga Voz escutei Agora eu Te glorifico Senhor Pelo teu imenso amor Amor Por muitos anos eu caminhei no caminho largo Era demais o peso do meu fardo Só o encontrei desprezo em gratidão Nesse caminho chorei, sofri, passei tribulação O meu viver era triste demais Vivi aflito e sem consolação Depois de sofrer tanto eu descobri que Jesus me ama Hoje eu sou um cristão Tirei as dúvidas do meu coração Não tinha razão Pra tanta tristeza Empreendi então A viagem pra Belacião O caminho é estreito Mas eu vou caminhando Junto com Jesus Seu evangelho vou anunciando A viagem pra Belacião 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 Deus te deu Joelhos para joelhar Olhos para ver Mãos para palpar Ouvidos para ouvir Boca pra falar O fôlego da vida E pés para andar Dobra os teus joelhos E pede perdão Olha para o céu Em adoração Agradece e louva a Deus Levanta as tuas mãos E ele ouvirá As tuas orações Quase tudo isso agora Porque virá o dia Em que não terás Boca pra falar Olhos para ver Joelhos para joelhar Ouvidos para ouvir E nem pés Para andar Música Música Legenda Adriana Zanotto